E aí Salve galera, beleza? Alex Dex na área Mais um dia, mais um vídeo, mais um show Nossa, velho, que show Vamos que vamos Hoje eu tô de mobilete Nossa, essa mobilete tá modificada, cara Tamo aí galera Sexta-feira Carnaval chegou Então galera, eu vou tá passando aqui Manos, cuidado, beleza? Nesse carnavalzão aí, a galera vai pegar a estrada Tanto de moto, quanto de carro Com suas famílias ou só Galera, cuidado, viu? Não bebe bebidas alcoólicas E vá pilotar não, tá? Pode beber sim Mas bebe e não pilote Ou então você bebe bastante Fica muito louco E chama alguém Que não bebeu Para pilotar pra você, beleza? Infelizmente é a realidade Todo ano a gente vê Acontecem muitos acidentes No carnaval Isso é muito ruim, cara Você vê notícias tristes aí E muitas vezes a galera aí tá nas rodovias O cara tá muito louco E vai pilotar, mano E vai pilotar, mano Não tem condição Certo? Vamos que vamos Estou voltando ao trabalho Vou trabalhar hoje que é sexta Depois eu acho que só Quinta-feira Que vem Eu tô achando tão ruim Não, mano Mexe com ele Pra você ver Eu quero o bichão, mano Você tá louco Vai com calma, Alex Dex Aí Galera, eu tô chegando aqui No meu trabalho E é isso aí Só esse recadinho aí Pra vocês não ficarem muito loucos No carnaval Ou se ficar louco Não dirija Não pilote sua moto Certo? Vamos curtir aí Com tranquilidade Use camisinha E é verdade Valeu, galera Tamo junto Já estrada o like aí Deixa o like aí pra nós Tá beleza? Conto com a força de vocês aí Valeu Fui